João, está muito enjoativo os seus vídeos de Minecraft, estão sendo muito repetitivos, isso acabou, porque agora hoje é dia de minigames novos, survival games, nunca mostrei aqui no canal, eu já joguei uma vez, mas eu não entendi direito o negócio, não, sério, eu sou muito ruim, e pelo fato de eu ser tão ruim, é o fato de que eu vou precisar de uma dupla, só porque eu não vou conseguir fazer nada mesmo, então vamos lá né, já já começa, oh yeah! Já que está demorando, já que está demorando para aparecer aqui um negócio, eu vou expectar as pessoas, agora vai ser um vídeo expectando pessoas muito a peso, só que não, eu vou jogar também, mas eu não vou ser nada bom, essas pessoas devem estar há muitos anos jogando isso daqui para ser tão boas, e olha, olha esses macos bonitos mano, a vontade de tirar a print e deixar com o plano de fundo do negócio, nossa, nossa Maniplex, parabéns aqui, foi onde começou o negócio, eu nem tive tempo, eu com a cabeça virada assim, nem um besta deitado aqui, todo mundo vivo nos negócios, e eu o primeiro a morrer, que nem um burro, não que nem um burro, porque eu fui um burro, meu Deus, mano, foi muito inesperado, sério, que massa isso aqui, que massa, não sei de onde é que eles tiram criatividade para fazer tudo isso daqui, eu não tenho toda essa criatividade, mas eu sei fazer uns negócio de show, mas isso daqui, nunca que vai sair da minha cabeça algo tão talentoso quanto isso, nunca. Ok, vamos aqui, ok, vamos aqui, mais uma partida, as cabeças bugaram, porque antes estava a minha cabeça aqui, mas tudo bem, isso não vai fazer diferença aqui, esse negócio, eu tô curioso para saber que mini game é esse, mas isso daqui vai ficar para outro vídeo, é alguma coisa aqui sobre amor, mas eu literalmente não sei o que é, Rose Rush, alguma corrida aí, sei lá, não faço a menor ideia, mas vamos aqui esperar mil anos para carregar o negócio, quer saber se vai ser mais rápido, ser solo, que seja solo mesmo, Ah, agora desbugou as cabeças, aqui ó, desbugou, ok, vai logo, mano, ninguém vai no survival games, ah, vai começar, provavelmente, ah, finalmente, agora deu, tá, é o solo, né, não, é o temos, temos, survival game, temos, Eu cliquei no solo, mas veio no temos, não sei porquê, mas veio, isso até melhor, até melhor, né, eu tô com um alto salto, não, parece que meu pulo tá maior, ah, não, eu tô doido mesmo, alto salto, alto adiante, tanto faz, não é salto alto, é alto salto, é diferente, Meu Deus, tá grudado aqueles negócios, ah, não, é brincadeira que os caras saíram, ah, mano, ah, mano, finalmente, finalmente, ah, não, mas daí demora demais o negócio, Porque quando vem gente, demora muito pra começar o negócio daí, as pessoas, ah, como hoje, né, a, a maioria, aqui, né, essas pessoas injustas, não tem paciência, não que a maioria das pessoas sejam injustas, mas digo pessoas que nem as do Build Battle, que dão poop pras construções ruins, essas pessoas aí não tem paciência no mundo, Opa, vem esse negócio show aqui, ai, meu Deus, tão me matando, ai, meu Deus, eu vou morrer, eu sou o único que continua aqui, porque todo mundo saiu do negócio, não, não exatamente, porque eu peguei uma pena, eu sou retardado mesmo, sou mesmo, agora eu ataco com um machado, mano, e tenho carne, e tenho cenoura, Que faz bem pra saúde, quem aí quer PVPzar com um PVPzeiro muito pró, eu só sei jogar o Cake Wars, nada mais, uma espada de madeira, eu prefiro um machado de ferro, é bem melhor, ai, sai daqui, ah, ele é do meu time, ah, tá, ah, ele é do meu time, que susto, Olha, eu vou dar essa armadura de ouro, já que ele não tem, aqui o peitoral, vou dar, já que eu já tenho, né, o peitoral, coisa, ah, tem mais, não, os baús já vi aqui, devem ter roubado tudo, não, mano, olha que os caras deixam uns negócios show, olha isso, mano, Boa de neve, por mais que isso seja muito útil, não, 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 o que que eu fiz? Nossa, eu sou muito burro, ai, a água tá agarrando, não, um ouro, eu não vou precisar de uma pá, né, pelo amor de Deus, tá, aqui tudo eu já revisei, não tem mais nada pra fazer, vamos lá, vamos lá, amigo, Aqui, nesse, nesse castelo muito, ó, caso eu fazer alguma coisa muito burra, é normal, eu sou assim mesmo, é um negócio show aqui, mano, O que que eu tô fazendo? Não, sério, eu não sei que lugar eu tô indo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei onde é que os caras tão PVPzando, eu só sei que esse cara tá me seguindo, ou seja, eu sou, eu posso ser praticamente o exemplo Deu um cara que é noob, só que eu sou noob também, então, não vai dar muito certo esse time, não, ai, nossa, mano, eu sou muito burro Olha o jeito que eu caí no chão, mano, tem bola aqui, ah, vamos batalhar, oh, 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 meu Deus, ah, o que é isso, não, ah, é, eu vou apelar pra TNT, mano, vou apelar pra TNT, Gastei a TNT pra nada, nessa porcaria, mano, eu nem cheguei a morrer, o at, o at, eu morri pela minha própria TNT, por que, mundo, eu não acredito nisso, eu morri pela minha própria TNT, mano, eu sou muito burro Ok, vamos lá, vamos acelerando e pegando os negócios no shift Oh, yes Meu Deus, tem um diamante aqui Eu peguei um diamante, oh, meu Deus, ah Eu tinha feito um rá, porque eu poderia jurar que eu escapei do TNT Mano, toda vez eu morro por TNT, que raiva desse negócio dos caras colocar TNT No meio do começo da partida, olá, pinguinho, você quer ser atirado de novo que nem foi no Cake Wars? Eu estou naquele momento de, meu Deus, eu preciso quebrar o meu computador, mas eu não faço isso porque senão não tem vídeo, né? Tá, né? Vamos lá para outra porcaria de partida, onde os caras vão me matar com uma TNT, obviamente, vocês vão ver Vocês tem noção É muito bizarro Porque parece que o universo Quer que eu seja explodido Porque Se eu tô de boas Vem alguém e me explode Daí se eu tô de boas e não tem ninguém Pra me explodir Eu mesmo explodo eu mesmo Eu mesmo explodo eu mesmo Eu não entendo Eu não entendo por que Decepção Muita decepção Uau, uau, eu sou muito triste Tá, começa logo Finalmente Ok, vamos lá Começar esse negócio Muito Eu ia falar muito uau, mas eu estou falando uau demais Não é? Estou sim Já vai começar Aqui o negócio, por enquanto Vou aqui nesse negócio, tinha um parkour lá Né? É pra cá eu acho Agora pra cá É pra cá Tá Não fez diferença Eu tô todo bugado Olha, vou aproveitar Que os players ainda não foram Não chegaram o suficiente Já que saíram, né? Será que saíram? Não, só saíram E vou fazer aqui esse parkour Muito de pvpzeiro Parkour de pvpzeiro Parkour e pvp não tem nada a ver Mas esse daqui é o parkour para pvpzeiros E oooou Haha, uau Meu Deus Eu sou muito ruim nisso Ah não, aquele parkour fácil Não exatamente por causa do alcohol jump Mano, mano Mano, eu tô bugado É 11h26 da noite E é o momento em que eu fico muito bugado Olha ali sendo explodido por uma TNT E olha a TNT vindo em 3, 2, 1 e não veio Mas ok Os caras, eles são muito Eles são os reis do shift Olha aqui uma TNT, mano Só pra melhorar aqui o negócio Vem uma TNT Tá, tem um capacete de ouro aqui Bola de neve Tá, esse cara Ah, não Não, 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 não Tá Eu pensava que aquele cara era do bem Mas Tava bem óbvio que não Olha lá a TNT, mano Olha as TNT As TNT da vida Meu Deus Esse cara é o rei da espada de madeira, mano Ok, agora eu vou morrer por uma espada de madeira Pra vocês verem como eu sou próprio Mas pelo menos eu vou matar um cara Vou matar um cara pela primeira vez Sai daqui Sai daqui Corre Nossa, Jesus Cristo Deu muito ruim Ele tá atrás de mim Esse lugar não tem saída Ai, que ótimo O mundo quer mesmo que eu morra Eu morri por uma espada de madeira Mano, é muito pior do que morrer por uma TNT Eu prefiro mil vezes morrer por uma TNT Espada de madeira Espada de madeira E o cara nem tirou toda a minha vida Eu só tava Eu tava ali com um e meio de vida E mesmo assim eu morri Esse jogo é injusto Última partida Porque Porque o vídeo já tá muito longo Não sei como Eu não joguei quase nada disso daqui O negócio tá longuíssimo Ai meu Deus, tão pegando tudo Ai meu Deus Eu vou ser explodido Eu serei explodido Olha ali Olha o cara Olha o cara morrendo Eu estou com velocidade Ah não Ah não Ah não Eu não fui feito pra jogar isso Gente Eu não fui feito Mano Oh mano O negócio nem começou Dá tempo de fazer uma outra partida Daí vai virar mil partidas Porque cada uma morra no começo Né Ok Vamos lá Um, dois Um E Foi Oh meu Deus Não seja explodido Pegue as armaduras E seja muito bolado Você está morrendo Mas Não vão te matar por algum motivo Oh Me deram piedade Vem um cara muito bolado E não me matou Oh Boa Boa Isso é muito bom Isso é realmente muito bom Por que tem um barco aqui Não, 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 não Eu quero piedade nesse mundo Quero piedade nesse mundo Por que? Por que? Eu sou boa mesmo Se eu quero piedade Por que? Por que eu estou indo Num negócio de PVP Mano Aqui É matar ou morrer É brincadeira Na hora que eu falo morrer Eu realmente morro Eu desisto desse jogo Mano Eu desisto Por que? Por que? Mano Não tem como Não tem como Você está pegando Esse negócio do baú Do baú E daí vem os caras Até matam Não tem como Você está recém Investindo os negócios É impossível É impossível Como eu disse Está muito rápido Vai dar umas mil partidas Dessa vez Eu não vou ser boa Eu vou pegar Bastante pouca Bastante pouca Bastante pouca coisa Pegar bastante pouca coisa É muito bom Ai Olha lá Já levando dano Por isso que você tem que fugir Mano Seja atento Seja atento nesse mundo Senão você não vai conseguir Ir pro PVP Que nem eu Tá A minha arma É um machado Um machado De madeira Por que? Porque Eu sou muito mito Eu sou mito Não duvide Minhas habilidades Só que não duvide sim Duvide Porque eu não tenho Que negócio Tá Tá Não tem mais nada No baú Ah deram piedade Não 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 É só falar É sério isso Ah não Deram piedade Boa Boa Não 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 Desgraça Mano Desgraça Não É desgraça Mano É desgraça Porque o mundo É verdade É verdade E agora Eu fico aqui E não faço mais nada Ai Tá Está tudo tão normal aqui Era só eu falar né Não é Passaram por aqui Ai eu tenho que ver muito bem os mix lá de Londres Tem baú aqui Não Mas se passaram por aqui Pegaram tudo no baú Como eu imaginava Tem uma caverna aqui What Aqui tem baú Não tem baú Tem baú sim Deu muito bom Oh mano Estou começando a gostar agora Agora que eles estão me dando bem Não Se você é ruim no jogo Então você vai odiá-lo Não é tão justo isso não Não é nada justo Ok Eu sou um dos nove sobreviventes Ok Isso já é bom Viver um pouco Já é bom Tá Aqui tem que ter baú Tem que ter baú Mano Se não tiver baú Ah Não Só tem Só tem coisa brega Aqui Não E aqui Não Opa Eu vi um Eu vi Mano Estou com medo Eu estou com medo Ainda anoiteceu Mano Para ficar Para ficar muito mais Ah não Veio a barreira Agora vai vir a barreira Mano Eu odeio esses negócios No PVP As barreiras É muito chato Opa Tem uns negócios aqui Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Antes que venha a barreira Ah meu Deus Ah meu Deus Vai 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 Seria Ah a barreira Está aqui Nossa Deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Tem um cara aqui Ai que susto Não seu burro Tem um ovo aqui Porque eu não vou precisar De um ovo Na minha vida Para PVP Eu não vou reclamar Dessa parte Só sei que eu fui Muito ruim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Para sempre Esse primeiro vídeo novo Eu não sabia Que dava pra voar Eu não sabia Que dava pra voar Mano Dava pra voar Sério isso Só agora Que eu descobri Tchau Tchau